Michel Temer recebeu George Ivanov em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente da Macedônia, país de 2 milhões de habitantes na região dos Balcãs, na Europa, está em visita oficial ao Brasil até a próxima sexta-feira. É a primeira visita de um chefe de Estado do país europeu. Os dois líderes se reuniram por cerca de uma hora. Brasil e Macedônia estabeleceram relações diplomáticas há menos de 20 anos. Em 2016, o comércio entre os países foi de 19 milhões de dólares. Em um brinde, o presidente Michel Temer disse que o governo quer aumentar os fluxos de comércio e de investimentos com a Macedônia. Queremos incrementar nossa corrente de comércio. Queremos promover fluxos de investimentos. Queremos criar novos canais de diálogo político e de cooperação. E, aliás, nesse particular, na conversa que tivemos, nós já exportamos lá carne, frango e bovina, mas ainda não exportamos carne suína. Mas acabo de receber, de sua excelência e também do senhor embaixador, a abertura do mercado da Macedônia para a importação da carne suína. Está em exame muito acentuado a possibilidade dessa importação.